Mini Shop Central, Chiquinho da Viranha, no coração de Itapoca, aqui é o fenômeno Os melhores shoppings aqui, ó, vem alugar seu ponto aqui, ó Vai começar a inauguração aí, ó, vem alugar seu ponto aqui no Mini Shop Central, Chiquinho da Daviranha A rua das mais movimentadas da Itapoca é aqui, ó, é sucesso, ó Em frente a Felipe Céu, em frente a Antiga, Barbearia Itapoca Só tem aqui Chiquinho da Daviranha, Chiquinho da Daviranha, Chiquinho da Daviranha, aqui é o fenômeno de Itapoca Mini Shop Central, estamos juntos e misturados aqui pra todo o Brasil Mini Shop Central, aqui é o fenômeno, é show Aí, ó, vai já inaugurar aqui a lojinha aqui também, ó, sucesso, amanhã, né? Amanhã, dia 14, ó, inauguração, ó, no Mini Shop Central E vem alugar o ponto pra você ganhar dinheiro aqui, porque aqui vai ser um sucesso de venda É, 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 show, sucesso Tua, porque naquelaity aqui vai ser um sucesso de venda Tua, aola é a resposta Ata, a 떠�a a raçaça, a descucesso de venda Mas igual pensão, por isso the veja soldados aqui, com a esquelet. Tua, a inventory roll harduchaça, e a apostasó, e 상la a Jump com o venda Norte e Sol, no Rio de zumo, não até o fim. Tua, não cê estálenha. Tua, faz trecoada sóration, olha aqui agora.